Boa noite, Edgar. Boa noite aos nossos ouvintes. E, calma aí, iniciando mais uma semana, pelo menos a última semana do mês de janeiro, né? Semana de mês e iniciamos sem janeiro. Mas tudo bem por aqui. Que bom, Gustavo. Gustavo, em relação àquele conflito na Rússia e à Ucrânia, o que esse conflito pode, de certa forma, direta ou indiretamente, afetar as relações econômicas aqui do Brasil? Bem, Edgar, vamos primeiro fazer um contexto histórico desse processo. A Ucrânia era um dos 15 países que formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas até 1991, quando essas repúblicas se separaram. A Ucrânia sempre foi a segunda mais importante dessa União Soviética. e é um segundo país. A Rússia é o primeiro, evidentemente. E a Ucrânia é conhecida como o celeiro da Europa. Ela tem produções expressivas de soja, de trigo, de milho e assim por diante. Além disso, passa pela Ucrânia, porque a Ucrânia está localizada entre a Rússia e a Europa Central. E passa pelo território da Ucrânia cerca de 85% do gás consumido da Europa que é importado da Rússia. Então, quer dizer, qualquer conflito naquela região, lembrando que a Ucrânia tem 42 milhões de habitantes. ou seja, não é um paísinho qualquer. É um país muito grande. E o que acontece lá? Acontece que a Ucrânia revelou o seu desejo de entrar para a OTAN e a organização do Tratado do Atlântico Norte, que reúne toda a comunidade europeia e os Estados Unidos. E a Rússia é contra que a Ucrânia faça isso, porque tem que... tem uma ameaça ao seu território e está ameaçando invadir a Ucrânia. Tem 100 mil soldados hoje na fronteira. E o que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, se faltar gás na Europa, com toda certeza, vai aumentar o consumo de petróleo, o petróleo vai aumentar de preço e aí vai bater claramente na nossa gasolina, que é a importada. Então, o preço do petróleo, que hoje está em torno de 80 dólares, pode ir a 100. Isso vai fazer com que a nossa gasolina aqui vá chegar por volta de 8 reais, o litro. Além disso, ela é uma grande exportadora de soja para a China, igual nós. Agora, se ela deixar de exportar por alguma razão, do ponto de vista político, do ponto de vista de guerra, essas coisas, nós é que vamos cumprir essa cota de exportação de soja para a China. Ou seja, vai diminuir o produto internamente e vai aumentar o preço. Não só de soja, como de milho e outras coisas. Se bem que soja é o maior produto de exportação brasileira do ponto de vista de commodities. Então, é isso de guerra. Ou seja, hoje, com o mundo globalizado, qualquer conflito, em qualquer lugar, gera consequências no mundo inteiro. Mas esse conflito, que é praticamente um conflito entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental, ou seja, entre os países da Europa, da OTAN, e os países do leste europeu, comandado pela Rússia, vai fazer esse estrago. Além do que, é bom lembrar, a Ucrânia é um dos países com a maior tecnologia nuclear que existe no mundo. E isso em razão de quando pertencia à Rússia, lá tinha os maiores silos de armas nucleares depois da Rússia e dos Estados Unidos. Hoje não existe mais, mas ficou a tecnologia. Ou seja, tudo isso, talvez os nossos ouvintes ainda não saibam, mas a Ucrânia é um dos maiores países no mundo de avanço na corrida espacial. Ou seja, é um país extremamente importante para que o mundo inteiro não se sinta ameaçado por esse conflito. Gustavo, o Banco Central americano se reuniu? Alguma novidade? Não, na realidade não se reuniu, Edgar. O Banco Central americano se reúne na quarta-feira, depois da manhã, 15 horas. É, 15 horas. E aí sim, eles vão discutir sobre o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. E se aumentar, apesar de ninguém acreditar que nesta reunião vai ter aumento, mas eles sem dúvida nenhuma vão sinalizar para o mês de março um aumento na taxa de juros. E aí, como nós já conversamos aqui algumas vezes, o dinheiro do mundo vai para os títulos do Tesouro americano, fazendo com que o dólar se valorize em relação às moedas emergentes. E aí nós vamos ter outro problema. Então, o problema da Ucrânia é o aumento do preço do petróleo, o problema dos juros americanos é o aumento do dólar aqui no Brasil. Ou seja, em qualquer cenário que a gente enxergue, as previsões não são boas para a inflação brasileira. Tanto é que os economistas dos bancos já previram que a inflação de 2022 será de no mínimo 5,15%. Lembrando que era 5,09% na semana passada. E a Selic mantendo em 11,75% para todo o ano de 2022. Ou seja, uma taxa de juros extremamente alta, que vai fazer, inclusive, digamos, que os nossos ouvintes tenham muito cuidado nessa questão de financiamento no sistema bancário. Seja o financiamento comum, seja o financiamento imobiliário. Não esqueça, o que vale não é a taxa de juros que o banco está te oferecendo. O que vale é o famoso 7, o custo efetivo total. Porque lá vai estar incluído as comissões, as tarifas e tudo que você paga em um determinado financiamento. O custo efetivo total é que vale realmente. Então, os nossos ouvintes terem cuidado das suas relações bancárias. Gustavo, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o orçamento de 2022. E reação do funcionalismo público, reação da economia, o que pode se dizer disso? Bem, o orçamento, sexta-feira, era o último dia. E o presidente sancionou, mas não foi publicado ainda no Diário Oficial. Melhor, está sendo publicado agora. Mas, de qualquer maneira, a lei do orçamento prevê 4,7 trilhões de receitas da União. Para você ver o quanto que a gente paga de imposto nesse país. E 4,8 trilhões de despesas. Ou seja, nós ainda vamos ter um déficit orçamentário da ordem de 90 bilhões. E o mais importante, quer dizer, uma das coisas importantes desse processo é que 1 trilhão e 900 bilhões é para o pagamento da dívida pública. Você vê como é que o juro afeta fundamentalmente as contas do governo. Ele manteve 5 bilhões para o fundo eleitoral, visando as eleições de 2022. Ou seja, os partidos vão receber 5 bilhões de reais. E ainda destinou 16 bilhões para as verbas do famoso orçamento secreto. Que é aquelas emendas parlamentares onde, pelo menos a imprensa, diz que não tem total transparência. Desculpem. Manteve o Auxílio Brasil. Esse novo programa social, ainda bem, foi reservado cerca de 90 bilhões nesse orçamento para o Auxílio Brasil. E aí ele manteve uma previsão de 1,7 bilhão e 740 milhões para reajuste de servidores públicos destinados a atender projetos de lei relativo à reestruturação de carreira, aumento do salário e assim por diante. Isso é insuficiente, não é nem 30% do que o gasto previsto para todo o funcionalismo federal. Ou seja, isso aí é sem dúvida nenhuma o destinado às carreiras policiais. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, como o presidente mesmo disse, que iria conceder um aumento a essa parte da categoria de funcionários públicos. E aí a promessa do presidente Bolsonaro, sem dúvida, gerou protestos e ameaças de greve na semana passada. E aí nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Como nós já conversamos várias vezes, uma greve ou pelo menos uma paralisação ou ainda uma tal da operação padrão faz com que, sem dúvida nenhuma, todo o processo produtivo do Brasil seja afetado. Porque a Receita Federal nos aeroportos, dos portos, a Anvisa, com a questão de importação de medicamentos, ou seja, tudo isso pode ser prejudicado caso o funcionalismo realmente continue nessa manifestação contrária ao reajuste de uma parte só dos servidores, ou seja, somente a Polícia Federal. Na verdade, o que acontece, sem dúvida nenhuma, é que não vai ter aumento para todo mundo. Essa promessa que o presidente da República fez em 2023, proporia o aumento do funcionalismo, não pode acontecer porque a lei proíbe que um presidente que está saindo não pode criar despesa para o presidente que está entrando. Então, quer dizer, ele só vai poder cumprir essa promessa caso seja reeleito. Então, vamos ver como é que fica. O presidente disse textualmente, né, aspas, a gente pode fazer justiça com três categorias, não vai fazer justiça com as demais, sei disso. Fica aquela velha pergunta a todos, vamos salvar três categorias ou vai todo mundo sofrer no corrente ano? O funcionalismo acha que todo mundo tem que sofrer no corrente ano. É verdade. Gustavo, me diga uma coisa, em relação à variante Ômicron, efeitos dela na economia mundial, e podemos falar também na economia local de Piuí, da região, porque o aumento da variante, não da Ômicron, aqui não foi identificado aqui em Piuí, na região. Porém, o número de casos de Covid-19 tem aumentado muito, né, assustadoramente, e até maior, batendo recordes, igual do ano passado, que teve aqueles picos altos, e hoje está se superando. Eu conversava com uma dona de um laboratório aqui em Piuí, e ela me diz o quanto está inflacionando aí os preços dos testes de Covid. Em determinado momento, não tem para oferecer, e quando tem, o preço está lá no alto. E ela me diz que um laboratório, uma empresa, ofereceu a ela o teste de Covid por 120 reais, mas para ela buscar esse teste em Marília, interior de São Paulo. Aí ela me falou, como que eu vou repassar isso para o meu público, Edgar? Está uma situação complicada, né, Gustavo? Muito complicada, Edgar, muito complicada. Essa questão dos testes de Covid, apesar do governo ter anunciado que ia ter teste grátis, mas isso ainda não foi regulamentado pela Anvisa, de modo que nós estamos aí nesse problema. Aqui em Brasília, você consegue fazer o teste em farmácia na faixa de 110, 120 reais, que é mais ou menos o preço que esse laboratório de Marília disse aí para o nosso pessoal de Piuí. Mas, em síntese, o que está acontecendo realmente é a Ômicron. Provavelmente, essa cepa que está aí em Piuí é a Ômicron mesmo. Porque a Ômicron veio e superou a Delta no caso de contaminação. Inclusive, alguns cientistas já dizem que a Delta deixou de existir em função da existência da Ômicron. A questão é que, efetivamente, ela é mais transmissível, mas ela é menos letal. Ou seja, eu não acredito que nós vamos ter efeito do ponto de vista econômico, mas não acredito no efeito econômico que tivemos em 2020 e no primeiro semestre de 2021. Primeiro, as pessoas já estão vacinadas. Nós temos 170 milhões de brasileiros já vacinados com a segunda dose. E isso é um fator que inibe a continuidade do vírus. e também ela é menos letal. Ou seja, temos menos internações. Você pode ver, inclusive, que apesar do aumento do número de casos, no Brasil, cerca de 170 mil por dia, o número de mortes está no número... não que a gente não sinta as mortes, pelo amor de Deus, mas estão com um número proporcional, isso é só estatística, menor do que o crescimento lá do final de 2020 e início de 2021. Lembrando que, em março de 2021, nós chegamos a ter 4.500 mortes por dia. E hoje nós estamos na faixa de 250. Vai afetar? Vai afetar. Principalmente a área de turismo, vai afetar as áreas de transporte, seja ele rodoviário ou aéreo, vai afetar a questão do serviço, sem dúvida nenhuma, mas bem menor do que nós tivemos no passado. Ou seja, efetivamente, a população está aprendendo a considerar a Ômicron uma doença edêmica, como é a gripe, como é a dengue e assim por diante. Ou seja, a gente vai acabar convivendo com essa pandemia. Isso os cientistas dizem que é a endemia. Ou seja, o vírus existe, mas ele não causa um mal maior, em função das vacinas e em função da perda de vitalidade do próprio vírus. Ou seja, lá na África do Sul, onde foi detectada a Ômicron, lá as notícias já dizem que a Ômicron já baixou substancialmente o número de casos. O que leva a crer que, efetivamente, nós podemos estar chegando no fim da pandemia.